Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia de bastante trabalho, de muitas reuniões aqui em Curitiba. Ontem estivemos com o governador, onde assinamos o convênio Casa Fácil, onde o governo do estado entrará com os 15 mil, que é a entrada para o financiamento dos apartamentos que estamos fazendo através dos ex, da zona especial, interesse social. Agora uma notícia muito boa é o avanço na vacina. Seguimos avançando bastante e amanhã, nos rio para vocês, que começaremos 23 anos. Dessa forma, com a aceleração da vacina, nós queremos logo imunizar toda a população de Maringá. E só vamos parar ou é que conseguimos isso. Então vamos atrás, defendendo bastante para que a vacina chegue no braço de todo mundo.